Bidu, você que ao longo da carreira já jogou algumas vezes em Moça Bonita, o que o Friburguense tem que fazer para sair de lá com resultado positivo? Principalmente jogar com inteligência, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, é um jogo que eles precisam ganhar da gente de qualquer jeito para se classificar. Mas a nossa equipe está preparada para essa dificuldade aí, conversando bastante durante a semana aí. Estamos preparados para ir lá, fazer um bom jogo e se Deus quiser a gente sair de lá com a vitória, que vai ser um passo muito importante para a nossa classificação também. Em termos de tabela, o empate é um bom resultado, Bidu? Eu vejo como um bom resultado sim, por ser um jogo fora de casa, uma briga direta com o Bangu e a gente tendo um jogo, o último jogo contra o Macaé em casa, eu vejo que o empate seria um bom resultado, mas a nossa equipe vai atrás da vitória. Nada melhor do que sair de lá com a vitória, que aí a gente vai estar com o pé na classificação, mas o empate lá também não seria um mau resultado não.